Pessoal, vamos continuar agora com a questão 7 e 8. Eu acho que é mais fácil. Na questão 7 diz o seguinte, construa uma escala gráfica. Pessoal, lembre-se que eu disse para vocês, tem duas formas de representar a escala de um desenho. Na forma de número, aí a gente chama de escala numérica. Por exemplo, eu posso dizer que o terreno tem uma escala de 1. A escala... O terreno não, o desenho. A escala é 1 para 2 pontos, 5.000, como está aqui no problema. A escala desse desenho aqui é 1 para 5.000. Então, eu represento dessa forma. 1, 2 pontos, 5.000. Essa forma de 1, 2 pontos, 5.000, que também poderia ser assim, 1 barra 5.000. Está certo? Essa daqui é mais comum nos desenhos. Essa daqui nem tanto. Mas poderia ser também dessa forma aqui. Só que essa não é. Só que aqui não é. Essa forma aqui, 1 sobre 5.000. Pronto. Essa forma aqui não é comum, não. Isso aqui eu nunca vi um desenho com essa forma. Mas é a escala numérica também. Mas o mais comum é essa representação aqui. 1, 2 pontos, aí o valor da escala. 1, 2 pontos, 5.000. Ou seja, o meu desenho foi reduzido em tamanho 5.000 vezes. Isso aqui é a escala numérica. Então, a gente está dando a escala numérica do desenho e está pedindo que você construa o quê? A escala gráfica. A escala gráfica, pessoal, como eu já falei para vocês, é essa representação aqui. Está bom? Isso aqui é a escala gráfica de um desenho. Se você observar agora os mapas, quando tiver a geografia que você vai ter aula com o professor e mostrar um mapa, você vai ver. Procure essa escala aqui que você vai ver lá. Geralmente, essa distância aqui é de um centímetro. É de um centímetro. Como aqui está dizendo que essa distância aqui, dessa barra de chocolate aqui, essa parte preta equivale a 100. 100 o quê? 100 metros? 1 centímetro equivale a 100 metros. A escala é 1 para 100. Não, não. A escala não é 1 para 100, não. 1 centímetro é igual a 100 metros. É a escala gráfica aqui. A representação. Cada centímetro que você medir aqui vai representar 100 metros no real. Mas a escala não é 1 para 100, não. Depois a gente vai calcular. Eu vou calcular a escala numérica dessa escala gráfica. Aí você vai calcular dessa outra. Está bom? Muito bem. Então, ele pede para mim construir uma escala gráfica cuja a divisão principal seja 4 centímetros. O que é essa divisão principal? Pessoal, é essa divisãozinha aqui. Então, o que vocês vão fazer? Qual o conselho que eu dou? Eu vou fazer um desenho aqui. Vai ficar horrível. Mas aí vocês vão fazer com a régua bonitinho para tentar encontrar a resposta, né? Fazer uma resposta bem bacaninha. Eu vou fazer uma escala gráfica também dividida em 4 pedaços. Só que cada pedaço desse vai ser 4 centímetros. Então, nós teremos 4, 8, 12, 16 centímetros. Então, vai ficar uma escala gráfica grandona no caderno. Mas faça. Tá bom? Mas faça. Porque aqui está dizendo 4. Se fosse 1 aqui, aí você iria fazer com 1 centímetro. Tá bom? Então, faça essa escala gráfica. Como? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou medir 16 centímetros para cá. Faz de conta que isso aqui é 16 centímetros. Tá, pessoal? E aqui para cima eu vou botar meio centímetro só. 5 milímetros. Tá bom? Meio centímetro. Aí vai ficar assim, ó. Meio centímetro. Não só que foi isso aqui. Aí eu boto mais 16 para cá. Certo? Aí fecho aqui, ó. E agora eu vou dividir em 4 pedaços de 4 centímetros. Eu pego com a régua e meço. 4 centímetros. Eu acho que vou ficar mais ou menos aqui, ó. 4 centímetros aqui. 4 centímetros aqui. E 4 centímetros aqui. Claro. Não ficou... Não estou fazendo em escala. Não estou fazendo aqui com a régua, né? Aí fica feio. Então, eu fiz 16 centímetros. Por quê? Porque eu vou fazer a minha escala gráfica com 4 divisões. Como essa daqui. Tá? Poderia ser com 3, professor? Poderia. Você poderia fazer com 3 também. E aí faria com 2. Se quiser fazer, pode fazer com 3. Dá 12. Dá um comprimento menor, né? Ao invés de 16. Você podia fazer com 3. Eu vou fazer aqui com 4. Se você quiser fazer com 3, você faz. Tá bom? Pode ser com 2. Mas pelo menos 3. Tá certo? O primeiro quadrado aqui. Lembrando, ó. Daqui para cá é 4 centímetros. Você vai abrir 4 centímetros para cá. 4 centímetros. Com mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. Abre 16 para cá, né? E aí você sobe só 5 milímetros com a régua. Aí fecha. Fecha o retângulozinho. Pronto. Aí essa primeira parte aqui, a gente vai pintar de preto. Como está aqui, ó. Tá vendo aqui que tá pintado de preto? Aí é branco. Preto. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou pintar de preto. Então eu vou fazer assim, ó. Pronto. Faz de conta que isso aqui tá pintado de preto. Tá? Você pinta aí no caderno de vocês. Aí branco. E essa parte aqui de preto. Tá bom? Ok. Então feito isso bonitinho na régua, lembrando, essa distância daqui pra cá é 4 centímetros. Essa distância daqui pra cá também é 4. Essa daqui pra cá também é 4. E essa daqui pra cá também é 4. Tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou saber qual é a medida real desses 4 centímetros aqui, ó. Que eu vou ter que botar. Aqui vai ser o meu zero. Como tá aqui, tá vendo que aqui tem um zero e aqui tem um 100. Agora eu vou calcular se aqui vai ficar 100, se vai ficar 200, se vai ficar 300, etc. Tá bom? Aí eu vou botando os valores aqui. Eu já sei que o zero é aqui, ó. Aqui você vai botar um zero. Aí vai botar um valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui e outro valor aqui. Tá certo? Vamos calcular? Pronto. Muito fácil. 1 sobre a escala, que é 5 mil, tá? 5 mil. É igual ao meu D pequeno, que é 4 centímetros, sobre D grande. Certo? Como é que eu calculo o D grande agora? 1 vezes D grande aqui, ó. Formato de X, se lembre. 1 vezes D grande. D grande. O D grande é quem? É 4 vezes 5 mil. 4 vezes 5 mil. Isso aqui é centímetro, né? Porque eu botei 4 centímetros aqui. Então, o meu D grande vai ser 20 mil centímetros. Tá correto? Tá, pessoal. Mas você botar 20 mil aqui é um número muito grande. Aí 20 mil. Aí aqui seria, no caso, 40 mil. Aqui seria 60 mil. E aqui seria 80 mil. Fica muito grande. Talvez nem caba no seu desenho. Ou talvez caiba, tá? Mas eu prefiro que, se eu dividir esse, como o número ficou grande, eu vou diminuir ele. Como? É só dividir. Ou seja, eu posso converter esse M em metros. Então, eu posso pegar, aqui é um ou, né? O D grande. Se eu dividir esse valor por 100, eu elimino esses dois zeros aqui, ó. Vai ficar 200. Aí melhorou. Pronto, ó. Eu posso deixar nessa unidade aqui metros. Ao invés de centímetros, tá? M metros. Aí 200 vai ficar mais melhor. Vai ficar como essa unidade de medida aqui, ó. Tá bom? Então, aqui vai ser o meu zero. Aqui vai ser o meu 200. Você bota lá no desenhozinho 200. Aqui vai ser quanto? 400. 600, né? Aqui vai ser quanto? 600, porque é mais de 200, né? 600. E aqui vai ser quanto? 800. Aí, lá na frente, ou aqui embaixo, você bota a unidade de medida, que é? Você escreve metros. Tá bom? Pronto. Tá construído a minha escala gráfica, pessoal. É só você fazer esse desenhozinho aqui. Faça na régua. Não quer fazer com 16, com 4, né? 4 pedaços de 4 centímetros. Faça com 3 de 4, que vai dar 12, né? Ao invés de ficar terminando com 800, vai terminar com 600. Tá bom? Tá feito aqui. Beleza? Agora, nessa questão 8, o que é que eu peço? Para as duas escalas gráficas seguidas, determine suas escalas numéricas. Aqui é a escala gráfica. Aqui é outra escala gráfica, uma outra forma de representar. Aqui, cada pedaço representa 100 metros, como você está vendo. E aqui, cada pedaço representa 200, né? Mas, esses pedacinhos pequenos, representa quanto? Representa 50 metros, né? Porque você tem 200, que é daqui para cá, até o zero, só que está dividido em 4 pedaços. Se você dividir 200 por 4, vai dar 50, tá bom? Então, cada pedacinho desse aqui representa o quê? 50 metros. Então, aqui é 50, mais 50, 100, com mais 50, 150, com mais 50, 200. Aí, depois, não tem mais essa divisão de 50 e 50. Vai ter 200 em 200, tá bom? Professor, como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar, vai medir com a régua, qual é a distância do zero para o 200. Se você quiser medir do zero para o 600, também pode. Mas, eu vou aconselhar, nessa do zero até o primeiro valor aqui, até 200, você vai medir em centímetro. O valor que der lá. Eu vou colocar um valor aqui que não é real, tá? Não é o valor que está lá no exercício, que você vai medir, que você vai obter. Vamos supor que eu medir daqui para cá e deu 2 centímetros, tá bom? Mas, não sei se vai dar 2, não. Você vai medir com a régua. Do zero até o 200. Lembrando, o cálculo que eu fizer para essa escala gráfica, vai servir para essa também. Você vai fazer para essa, tá? Eu vou medir aqui do zero para 200. Então, nessa escala gráfica, você vai medir aqui do zero para 100. É só medir e o valor que der, você anota. Então, eu medir daqui para cá e vamos supor que deu 2 centímetros, tá bom? Então, 2 centímetros, 2 centímetros. Eu considero esse 2 centímetros como sendo o meu D pequeno, que é a medida que eu estou fazendo no desenho. Deu 2 centímetros. Hipotético, tá pessoal? Daqui para cá, equivale a quanto? Aí você olha, 200. 200 o quê? Quilômetros, né? Então, é o seu D grande. Seu D grande, 200 quilômetros, tá bom? Quilômetro. Então, eu vou achar a minha escala, o meu E. Vamos para a fórmula. 1 sobre E vai ser igual a quem? D pequeno sobre D grande. Quem é o D pequeno? 2 centímetros. Quem é o D grande? 200 quilômetros. Eu acho que foi o primeiro exercício que eu atentei na questão 1 do primeiro vídeo. Eu disse a vocês o seguinte, quando as unidades aqui forem diferentes, pessoal, você tem que transformar em uma mesma unidade. Então, eu posso transformar esse centímetro aqui para quilômetro, ou eu converto esse quilômetro para centímetro, tá bom? Eu vou converter esse quilômetro para centímetro, porque senão, se eu for converter esse centímetro para quilômetro, vai ficar assim, 0,0000, né? E por aí vai. Então, se eu quiser converter quilômetro para metro, né? Eu multiplico por mil, né? Multiplico por mil. Então, 200 quilômetros são 200 mil metros. Aí eu vou converter esse centímetro aqui para metro também. Aí vai ficar 0,02. Ficou melhor. Mas, pelo menos, eu igualei as unidades, tá bom? Mas você iguala para as unidades que você quiser. Se você quiser converter isso aqui para milímetro, isso aqui também para milímetro, só que isso aqui milímetro vai dar um valor enorme aí, tá bom? Mas eu vou converter para metro aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre E é igual. 2 centímetros eu vou converter para metros. Quando eu dividir por 100, vai dar esse valor aqui, ó. 0,02 metros, tá bom? E esse 200 quilômetros, se eu converter para metro, aí dá 200 mil. Ele aumentou o valor numérico um pouquinho aqui, né? 200 mil, o quê? Metros. Mas, pelo menos, eu igualei aqui as unidades e não ficou aquele número tão pequeno. 0,00. Só ficou 0,02 metros aqui. Pronto. Tá ótimo. Vamos lá. Agora aqui você vai multiplicar, né? 1 vezes 200 mil metros. Eu vou esquecer agora a unidade, a letra M. Vou trabalhar só com números agora, tá? 1 vezes 200 mil. Dá 200 mil. Vamos aqui, ó. 200 mil igual. Veja que eu já estou multiplicando. 1 vezes 200 mil, 200 mil. Igual a quem? 0,02 vezes E. Vamos botar aqui, ó. 0,02 vezes E. Agora eu vou calcular o meu E. Vou calcular o meu E. Tá certo? Quanto é que eu calculo aqui o E? Quem está multiplicando a incógnita? Esse aqui, ó. 0,02. Vai para baixo. Esquece não. E em cima você coloca 200 mil. 200 mil. Certo? Agora vamos calcular na calculadora, né? Então, a minha escala vai ser quem? 200 mil. Vamos lá. 200. 1, 2, 3. 200 mil dividido por 0,02. Eu vou ter como resultado... 1, 10... Eu acho que é 10 milhões, tá? Acho não. 10 milhões. 10 milhões. O E é 10 milhões. Se eu conferir... 3, E... É, 10 milhões, tá? Essa aqui é o valor da escala numérica. Pode ser já a resposta do problema. O E é igual a 10 mil. Mas se eu perguntasse qual é a escala da primeira escala gráfica, né? Que você respondeu da questão 8. A resposta que dá pra mim é a escala é 1 para 10 mil. Não é você dizer a escala é 10 mil. Não, não, não. Tá errado. Não diga a escala é 10 mil. A escala é 1 para 10 mil. Mas como resposta, o E equivale a 10 mil. Tá bom? Pronto. Esse mesmo cálculo aqui, com essa observação de igualar a unidade, tanto pra metro como pra centímetro, não importa. Aí é com você, tá certo? Faça do jeito que você quiser. Você vai fazer pra essa medida aqui. Só que lembrando, hein? Você tem que pegar no exercício e medir essa distância. Provavelmente não vai dar nem 1 centímetro, nem 2 centímetros. Pode dar 1,5, 1,7, 1,8. Não importa. Tá bom? Não importa. O que você medir na régua, você anote, tá? E aí você faz o cálculo exatamente como tá feito aqui e vai achar o seu E. O seu E provavelmente não vai ser esse número aqui bem inteiro, né? 10 milhões ou 1.000 ou 5.000, né? Ou 100 ou 200. Não, vai dar um número, pode ser um número mais, assim, diferente. Mas não tem problema, tá correto. Tá bom? Mas lembrando, nos mapas, essa distância aqui entre a divisão principal é 1 centímetro. Tá bom? Mas eu duvido que dê 1 centímetro no desenho de vocês. Se der, foi uma casualidade. Tá bom? Mas eu quero que vocês meçam com a régua e bote o valor que der. Trabalhe com o valor que der. Tá bom? Ficamos por aqui, pessoal. Resolvemos aí 8 questões. O que tá faltando agora apenas é a questão que eu vou dar algumas explicações pra resolver no próximo vídeo, né? A área da escola agrícola. Tá bom? Aí vocês vão entregar esse resultado da área da escola agrícola. Toda a memória de cálculo, a divisão dos triângulos. Eu vou explicar pra vocês direitinho quando eu estiver no vídeo. Tá bom? Boa sorte, pessoal. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês.